Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui com a diretora de saúde da cidade de São Lourenço da Serra, Angela. Angela, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Angela, como que tem essa campanha da vacinação da febre amarela? Olha, é uma campanha que eu acho que assustou o estado inteiro, né? Nós, o município de São Lourenço, tão pequeno, não estávamos preparados para tudo isso. Mas eu acho que a gente vem fazendo um trabalho legal, vem conseguindo conscientizar a população de que venha fazer a vacina, visto que o município já tem dois casos confirmados de macacos com a febre amarela, que foi no bairro do Espésio e no Vargedo. E todas as denúncias que tem a gente está coletando, está mandando para análise. Então nós não sabemos se nós vamos ter mais positividade ou não. Agora a nossa briga atual é se o estado vai fornecer vacina o suficiente para a gente vacinar todo mundo. Porque a gente não consegue segurar somente os munícipes, então a gente abriu as portas para que venha e vacine. Enquanto nós tivermos vacina, nós vamos continuar vacinando a população. A gente percebeu que tem muita gente de fora aqui, né, tomando essa vacina? Bastante. Nós temos Carapicuí, Bausasco, Tabuão, Imbu, porque acho que as filas são maiores. Não quer dizer que nós temos vacina para todo mundo, mas as filas são um pouco menores. Mas hoje realmente nós fomos surpreendidos com muitas pessoas. Como nós não temos vacina o suficiente, a gente está distribuindo senha, orientando. Se acabar hoje, volte amanhã que nós estamos em busca de mais vacina e vamos conseguir mais para continuar vacinando. A gente percebeu ali que os funcionários, os auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, estão se desdobrando aí nessa campanha avassaladora, né? Sim. Quantas pessoas vocês estão atendendo o dia? Olha, ontem nós atendemos mais ou menos 1.300. Nós estendemos o nosso horário de atendimento. Está ficando das 8 da manhã às 8 da noite em atendimento, de segunda a sexta. Sábado e domingo nós vamos fazer uma campanha de novo, que vai ser das 8 às 5 da tarde. Mas a gente está começando a se preocupar se a gente vai ter vacina o suficiente, porque realmente o número de pessoas que está nos procurando é muito grande. Lembrando a todos que não tomaram ainda a vacina, que no sábado vocês vão fazer a campanha aí, o mutirão, né? Vamos, isso. Vai ser aonde e a partir de que horário? Olha, há informação que nós temos até o momento que continua nas bases, mas nós vamos sentar hoje à tarde, vamos tentar reformular, porque eu acho que a base, ela é pequena para comportar essa população toda. Então nós vamos sentar agora à tarde com o prefeito e vamos tentar ver se a gente leva para um lugar maior, centralizar as três equipes, porque eu acho que funciona um pouco melhor. Dois bairros foram acesos, a luz amarela aí do sinal de atenção, né? Foi o bairro do Despedes e o Vargedo? Isso, o bairro do Vargedo. Nesses dois bairros foram encontrados dois macacos? Dois macacos e saiu a análise de um ontem do bairro do Despedes e Positivo e do Vargedo. Foi a semana passada, na quinta-feira, que deu o diagnóstico para a gente. Que é o momento de atenção, né? Exatamente. Mostrando que o vírus, os macacos apontaram que o vírus está circulando por aí, né? Exatamente. Então nós intensificamos também a campanha nesses bairros, pedimos para que nossos agentes procurem, as famílias em torno, para procurar se vacinou, se não vacinou, orientar para que venha mesmo. Porque é um momento de risco para toda a população, né? E mostra a importância dos agentes de saúde nesses bairros, né? Sim, elas são as pessoas que mais conhecem a população, né? Então elas vêm e veem, olha, o bairro tal, de onde deu positivo, não está aqui. Então a gente procura aí orientar e trazer para a vacina. Tranquilo. Para imunizar a nossa cidade. Diretora de Saúde, Angela, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia. Obrigado.